Olá, quarto ano, tudo bem? Sou a professora Cléia. Nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos assuntos. Lembrando que nós já iniciamos o livro, o livro volume 2, né? Nós estamos já no segundo módulo, ok? E hoje a nossa disciplina é matemática. Nós iremos trabalhar o conteúdo multiplicação envolvendo números terminados em zero. Este assunto vocês encontraram na página 97 do nosso livro, ok? Hoje nós iremos aprender uma regrinha bem legal e bem fácil de como fazer continhas de multiplicação onde um dos fatores é 10, 100 ou 1.000, ok? Então, ao multiplicar o número por 10, 100 ou 1.000, o resultado é obtido acrescentando respectivamente 1, 2 ou 3 zeros à direita desse número. Nós vamos começar pelo número 10, no caso 10 vezes 5, ok? Onde nós iremos acrescentar um zero à direita do número. Nós temos aqui 10 vezes 5 vezes 10, 12 vezes 10, 101 vezes 10, 3 vezes 100, 15 vezes 100, 103 vezes 100, 2 vezes 1.000, 17 vezes 1.000, 105 vezes 1.000, 40 vezes 20, 60 vezes 30 e 20 vezes 50. Vamos lá, então? Nós sabemos que 5 vezes 10 é igual a 50. Mas nós vamos falar 5 vezes 1, assim que nós aprendemos, 5 vezes 1 é igual a ele mesmo, é igual a 5. Nós vamos colocar o zero ao lado direito do 5. Então, ficou 50. 5 vezes 10 é igual a 50. 12 vezes 10 agora. Então, vamos falar 12 vezes 1. Então, 12 vezes 1 é igual a 12. Vamos acrescentar o zero. Ficou 120. 101 vezes 10. Então, 101 vezes 1 é igual a ele mesmo. Vamos acrescentar o zero, que vai ficar agora 1.000 e 10, certo? 3 vezes 100. 3 vezes 100. Agora, nós iremos acrescentar dois zeros à direita do número. Nós sabemos que 3 vezes 100 é igual a 300. Nós vamos falar 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1 é igual a ele mesmo. Vamos acrescentar os dois zeros. 1, 2. Nós temos 300. 3 vezes 100 é igual a 300. Agora, 15 vezes 100. Não podemos esquecer de acrescentar os zeros. Então, 15 vezes 1 é igual a ele mesmo. Igual a 15. Vamos acrescentar um, dois zeros. Então, nós temos agora, 1.500. 103 vezes 100. Então, 103 vezes 1 é igual a ele mesmo. Vamos acrescentar os dois zeros. Agora, nós temos 10.300, ok? 10.300. Agora, nós iremos acrescentar três zeros. Vamos trabalhar mil, milhar agora. Então, 2 vezes 1 é igual a, ou 2 vezes 1 é igual a 2, né? Então, vamos colocar, acrescentar aqui os três zeros. Então, 2, 2 vezes 1 é igual a 2, igual a ele mesmo. Acrescentamos aqui os três zeros, ficou 2.000. Então, 17 vezes 1 é igual a ele mesmo. Vamos acrescentar os três zeros. 1, 2, 3. Então, nós temos agora, 17.000. 105 vezes 1.000. 105 vezes 1, que é igual a ele mesmo. Vamos acrescentar agora os três zeros. Então, nós temos agora, 105.000. Ou seja, 40 vezes 20. Agora, nós iremos prestar bem atenção, porque nós não vamos falar com este zero e nem com este. Vamos falar com 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2 é igual a quanto? A 8, não é? Vamos acrescentar agora os dois zeros. O primeiro zero e o segundo zero. Ficou 800. Então, 40 vezes 20 é igual a 800. 60 vezes 30. Eu não vou falar com os dois zeros. Vou falar assim. 6 vezes 3. Não é? Então, 6 vezes 3 é igual a 18. Vamos acrescentar o primeiro zero e o segundo zero. Então, nós temos aqui. Então, nós temos aqui, 1.800. Então, 60 vezes 30 é igual a 1.800. Agora, 20 vezes 50. Vamos esquecer os zeros por enquanto. Vamos falar 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5. Sabemos que é 10, não é? Vamos acrescentar o primeiro zero e o segundo zero. Então, 20 vezes 50 é igual a 1.000. Ok? Então, esta forma de fazer multiplicação, quando um dos fatores é 10, 100 ou 1.000, nós trabalhamos dessa forma. Acrescentamos, quando é 10, 1, 1 ou 0 à direita. Quando é 100, nós acrescentamos dois zeros. E quando é 1.000, quando o fator for 1.000, nós acrescentamos aí três zeros. Ok? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Não esqueçam de fazer os exercícios. Fique na paz e cuide da saúde. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!